Oi gente linda, tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Brasil para tudo, segura essa audiência, começando mais um vídeo topíssimo aqui neste canal. E como vocês já sabem, já me conhecem, quando eu estou no carro é por quê? Por quê? Porque vamos comprar algo, não é mesmo? E é óbvio que eu vou levar vocês juntinho comigo. Bom gente, estou indo agora comprar a minha mesa, Brasil, é isso mesmo. Nossa, nem acredito, gente. Já faz um bom tempo que eu estou pesquisando, viu, para comprar essa mesa. Inclusive, eu estou até com vergonha dos atendentes me reconhecerem. Por quê? Porque assim, gente, eu já vim, sem exagero, já vim umas cinco vezes em cada loja dessas que eu vou mostrar para vocês. E eu nunca compro. Por quê? Porque eu estava esperando a hora certa, não é mesmo? Mas hoje chegou a hora, Brasil. Bora lá comprar. Será que eu parei no lugar certo? Bora lá, né? Olá, tudo bem? Eu vim pesquisar a mesa. Eu quero uma mesa de seis lugares. De seis lugares? Uhum. Você queria madeira lá assim ou só? Madeira? Eu queria com tampo de vidro. Com tampo de vidro? Aham. Eu quero. Eu quero que a bela mesa. Sério? Nossa, mas quais os valores que você tem? Dois seiscentos e vinte e nove é a mais em conta. Sério? É. Aí você queria a vista. É a vista. Não, a vista eu dou um desconto, mas ainda não chega nos dois que você quer, minha mãe. Mas por quê? Ela é madeira maciça, é isso? As mesmas. Ai, Jesus, sério? Eu sigo o meu dinheiro, dois e trezentos e setenta, aquela lá, minha mãe. Qual? Aqui? Deixa eu ver. Ah, que bonita. Então aquela seria... Dois setecentos, quatro mil e setecentos. Gente, mas por que essa é quatro mil e setecentos? Por causa de ser uma... Ah, entendi. A qualidade que fala, né? Mas ela é muito boa também, da marca muito boa, sabe? Mas, tipo assim, a questão é a cadeira. Essa cadeira é maravilhosa, cor perfeita, mas só tem essa cor? Só nessa cor. Ah, entendi. Só nessa cor ela tem. Quantos metros ela tem? Um e oitenta por noventa. Dois e trezentos consegue fazer no dinheiro? Dois e trezentos você pega no dinheiro. E o tampo dela é de vidro. Ah, faz piques? Faço. Ai, que ótimo. Nossa, pra limpar deve ser uma beleza, né? Porque aí pode derrubar massa, as coisas, suco, que você não vai estragar o tecido. Né? Ela tá linda, 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 linda. Tá. Essa mesa que você tem aqui, ela tá saindo, é esse valor aqui, a vista? Não, 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 de lá, mil e não sei, também tem dólar. Dois mil reais? É. Quantos metros tem ela? Um e... Um e sessenta. Ela é tampo de vidro? É, é o vidro e a madeira por baixo, né? Você tem ela pronta, entrega, vocês entregam, quanto é? A gente entrega, a gente tem de um prazo de uma semana, né? Tudo isso. É, às vezes chega antes, a gente acha que talvez quarta-feira eu consigo entregar, né? Se for comprar na noite, por exemplo. Quarta-feira que vem? Depois que a gente tem, talvez, o preço dela. Essa? Essa? Essa, porque esse era 2,4 centímetros, né? Ela tá de 1,5 centímetros. Por que que ela tá esse valor? Ela tá achando bem, né? É a mesa que eu mais gostei, de todas que eu vi. Você tem que ter três, você tem que ter seis. Então, eu queria uma de seis cadeiras, tá? E... E que entregue rápido. Sábado entrega. Entrega sábado? Máxima segunda tá montando. Essa aqui... É da 1.348. A mesa e cada cadeira, 398. Total, seria quanto? Seja, só 2,4 centímetros, 2,548, 3,548. Mas e a vista? A vista, vejo que mais gerente, gente. Melhor o preço dele. É, se você conseguir ver, quanto é que você consegue, porque eu vou comprar hoje. Bom, o que que aconteceu? É, quando eu cheguei aqui, eu assustei. Por quê? Porque o valor da mesa tinha aumentado. Eu vou deixar aqui do ladinho, quanto é que ela estava custando semana passada. Eu falei, meu Deus, já aumentou tudo isso. De uma semana pra outra. Aí nós conversando, ele conseguiu um desconto em cima do valor antigo. Olha que maravilha. Aí agora eu tô esperando finalizar, né? Aquelas coisaiadas lá pra poder efetuar a compra, né? E pagar. E aí, provavelmente, eles vão levar a mesa no sábado ou na segunda-feira. E aí, um dia depois, o montador já vai lá em casa, né? Pra fazer a montagem. Mas aí eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá? Hoje é quarta-feira, tá? E assim que entregarem, montarem, eu volto aqui pra falar com vocês. Tá bom, gente? Ai, eu super ansiosa pra ver como que eu ia ficar lá na minha cozinha. Ai, gente, eu não acredito! Então, eles falaram que ia vir só segunda-feira. Gente, nem acredito! Olha só, os meninos acabaram de deixar a mesa aqui. E, cara, foi muito rápido. Eu comprei a mesa ontem e eles entregaram hoje. E o mais legal é que a previsão de entrega era pra segunda-feira, né? Então, assim, cara, Bagazinho Luísa, vocês estão de parabéns, não é mesmo? Muito obrigada pela eficiência, pela rapidez. Agora, eu acabei de ligar pro vendedor que me atendeu na loja. Já avisei a ele, né, que a mesa chegou. E ele já fez o pedido pro montador vir montar a mesa, né? Então, não sei a data. Não sei se vai vir amanhã. Nossa, podia vir amanhã, né, pra eu soltar esse vídeo pra vocês no domingo. Ou se vai vir segunda-feira ou semana que vem. Mas, o pedido já foi feito, né? Agora é só aguardar. E assim que o montador chegar, eu mostro tudinho pra vocês. Torce aí, gente. Torce aí pra que o montador venha amanhã, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesa montada com sucesso. E olha ela, Brasil, que linda, maravilhosa. Gente, super combinou com o todo. Olha isso. Vou mostrar aqui, neste outro ângulo, pra vocês verem, né, como é a minha cozinha. Cara, eu achei que super combinou. Eu tava super em dúvida se eu escolheria a de tampo preto ou a de tampo bege, né? E aí, escolhi a de tampo preto e eu acho que eu super acertei na escolha. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você achou que combinou com a minha cozinha, se você achou que ficou muito escuro. Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu vou amar saber, tá? É claro que nós acabamos perdendo, né, um pouco de espaço de circulação, né? Nós tínhamos todo esse espaço livre, né? A gente, de vez em quando, a gente reúne alguns amigos aqui e aí a gente faz umas brincadeiras. Da última a gente fez mímica, né? Então colocamos as cadeiras aqui e brincamos aqui na cozinha. Porém, a gente precisava de uma mesa, né? A gente gosta muito de receber amigos e famílias. E nós só temos, só tínhamos, na verdade, né, as banquetinhas. Então tava fazendo falta, né, uma mesa. E também somos em seis aqui em casa, né? Eu e meu marido e os quatro filhos. E com quatro banquetinhas nós sempre ficávamos em pé, né? E aqui não. Agora com a mesa dá pra sentar nós todos aqui, recebermos amigos. Também tá chegando o Natal, a gente faz a ceia aqui em casa, né? Aí um pouco senta na mesa, outro pouco senta na banqueta. Joga umas cadeiras aqui em volta da ilha. E todos se acomodam, né? Ai, gente, eu amei. Sério. Bom, vamos aos detalhes. Eu queria muito que as cadeiras tivessem esse detalhezinho aqui, né? De madeira. Porque aí não tem tanto contato com o tecido, né? Então, consequentemente, suja menos tendo esse detalhe de madeira, tá? A Fátial disse que o pé dela... Ainda tem uns detalhezinhos aqui. Que é um pouco frágil. Eu também achei, tá, gente? Pelo valor, eu esperava uma qualidade bem superior. Mas tá ok, né? Eu tenho um ano e três meses de garantia. Se acontecer alguma coisa, eu posso trocar, tá? Aí ela tem um detalhezinho aqui, ó. O mesmo tecido que é as cadeiras, tem um detalhezinho no pé da mesa. Eu achei bem bonito esse detalhe. E é isso. Seis cadeiras. Parece que aguenta 90 quilos cada cadeira, né? E eu gostei bastante. Aí eu vou comprar um centro de mesa, né? Pra ficar bem bonito aqui a decoração da cozinha. Tá faltando espelho. Eu vou mandar fazer um espelho. Agora eu não sei as medidas, mas vai ficar atrás da mesa pra dar um detalhe. E também vou comprar um pendente que vai cair no centro da mesa, né? Vai ficar aqui em cima da mesa. Maravilhosa. E aguardem, gente. Aguardem. Em breve. O pendente ainda vai ser esse ano, se Deus quiser. Antes do Natal, espero. O espelho vai ficar pro ano que vem, né? Aí, gente, o Rafael deu a ideia de colocar esses protetores aqui, ó. Aqui atrás, sabe? Por quê? Pra não machucar a parede. Aqui, ó. Aqui, ó. A parede foi machucada com as banquetinhas, né? Final de semana a gente recebeu alguns amigos. Deixamos as banquetinhas aqui pra gente brincar, domingo e tal. E aí acabou que estragando a parede. Então, pra que isso não aconteça com a madeira, eu vou colocar esses protetores, tá? Nessas duas só. Eu acho que já é suficiente. Esses protetores eu comprei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Repara o quarto, não, gente. Rafael acordou, nem a cama não arrumou. Deixa eu acender aqui. Tá trocando de roupa? Não, mano, não foi, não. Esses protetores eu comprei, ó, pra colocar assim, ó, na porta, ó. Aí quando bate a porta, tá vendo? Não estraga a parede. Ele é muito bom. Tá vendo que é um siliconinho? Bom, gente, coloquei aqui o adesivinho de proteção. Acabei colocando cinco em cada cadeira. Acabei com os adesivos. Mas eu acho que vai dar uma protegida, ó. Eu tinha colocado somente três, mas de acordo com a batida, né, não adiantava nada. Aí aqui, ó, tá vendo? Ó, que até já tinha estragado um pouquinho aqui. Foda, né? Eu acho que agora vai proteger. Não sei se vai durar muito tempo, né, porque tá colado na madeira. Na parede eu sei que dura, mas na madeira eu não sei. Também não sei se compensa passar uma colinha, né, talvez estraga a cadeira, não sei. Bom, mas estamos aqui temporariamente. Depois a gente vê o que a gente faz, né? E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhei um pouquinho com vocês mais uma conquista aqui de casa. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da mesa, se vocês gostaram. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, Thayla, mas por que você não comprou no site, no site mais barato? Gente, já comprei, tá? Não tem como eu mandar mensagem pro Magazine Luiza e falar, olha, lá no outro site mais barato, toma de volta. Não tem como. Então, se você achou em outro lugar, compra você, tá bom, gente? Não querendo ser ignorante, tá? Mas é que, né, esses comentários é meio desnecessários. Depois que a gente compra, a pessoa quer falar, né? Então, enfim. E é isso, eu vou me despedir de vocês. Clica no gostei, se inscreva no canal, me siga no meu Instagram pra continuar acompanhando os vídeos aqui de casa, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!